Desde o início, a resposta do povo de Deus, a sua fidelidade é a mesma. Por isso cantamos. Cantamos juntos um refrão bem familiar de dois mil anos. Erguemos nossas vozes em aleluia ao recém-nascido rei. Essa é uma história que não merecíamos, de um amor que não podemos explicar. Mesmo assim, Cristo veio. Essa é a história do nosso Natal. É de se admirar que cantemos. O anjo proclamou o primeiro Natal Aos pobres pastores, aos pés de Belém O campo a guardar Seus tremanhos do mal Numa noite tão fria Que escura também Natal, Natal Natal, Natal Nasceu o rei de Israel Natal, Natal Natal, Natal Nasceu o rei de Israel De repente, lá no céu Uma estrela brilhou Como um brilho divino De intenso fulgor Deu a terra a forte luz E nos céus desceu E encheu toda noite Com grande esprevo Natal, Natal Natal, Natal Nasceu o rei de Israel Natal, Natal Natal, Natal Natal Nasceu o rei Natal, Natal Natal, Natal Natal Natal, Natal Natal Nasceu o rei Ele Ele é nevinho Enano Ele é rei de Israel Ele é rei de Israel Re do rei de Israel E em'riê de Israel Rui, do rei de Israel Natal, Natal Natal, Natal Graziu o rei de Israel Natal, Natal, Natal Natal